Uma operação antidrogas realizada pela polícia militar em Guanhães terminou com a prisão de um homem de 29 anos ao lado de uma das maiores escolas da cidade, né? Com ele foram apreendidas quatro barras grandes de maconha, três barras pequenas de maconha, duas porções de maconha, 61 pinos de cocaína, cinco porções de cocaína, celular, um boné vermelho aí, o que é esse boné vermelho? E vários pinos vazios. O homem foi encaminhado para a delegacia juntamente com os entorpecentes apreendidos. Aí, olha o tanto de treinado que foi tirado de circulação. É, olha lá. Goiães, né? É, o treino está para todo lado. Para todo lado.